Aí, agora Agora? Tá filmando Bom dia, boa tarde, boa noite Boa noite Galera das redes sociais que não vai ser só o YouTube Bem acredito eu Peixinho aqui, batendo certo Tem provável que seja uma raia A visualização tá boa aí? Dá Deixa seu like galera, se não for inscrito Se inscreve no canal Tamo junto Mostra aqui ó Que a gente tá pescando, camarão vivo Fiquei tirando a andar Por que? Não, carro na banheira Ah, porque eu como camarão Alho e óleo Aqui é isso Eita É filho que tem que crescer Aí o camarão aí Olha aí Aí dá pra ver Vem, afirma aqui Daqui fica lá É É, não sai do chão ainda não Bora galera, bora galera Cadê esse peixe que Não sobe? Não sobe? Se liga nas outras linhas Se pipoca lá Salvador Bahia Mostra o suburbio, mostra a favela meu irmão Olha lá ó Olha lá ó Tá dando pra ver Filma aí a linha de boa? É pô Prepara o bicheiro, se liga no bicheiro Ele não for inscrito galera Se inscreve que hoje é outro sabor viu Deixa seu like, comentário aí Bota o bicheiro aqui assim Pra não Se ele não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Ativa o sininho Notificações E dá essa força ao pretinho Pretinho tão carente Deu a cara Periquitinha Muita falta de você aqui Em ano domingo Rapaz Periquita deve tá vindo de rabo Quando ela for chegando você chega aqui perto pra Filmar melhor aqui pô Bora Bora galera Hoje Comer moqueca de arraia Tá rodando Tá rodando Bora galera do Youtube Primeiro vídeo viu O colega tá aí no apoio Na contenção Quem não for inscrito galera Se inscreve Me dá essa força aí Não é nada demais não Assiste o vídeo Curte, comenta Se for possível Compartilha Vai boiar lá embaixo ó Arraia Arraia pequena Retala pra isso Grande também né Chega mais perto que você Olha Arraia que boia Misericórdia Cortei e peguei Olha lá Chega aqui assim ó Ela vai boiar lá embaixo Olha lá É pequenininha Olha lá Tá vendo pra ver aí não Vem ela de rabo ó Vem ela Vem ela Vem ela Vem ela Vem ela Vem ela Vai um taquite Esperando pra Se der Pra pegar de mão Vou pegar de mão Ih vai descer ó Ah vai lá Vem ela 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 Ano Vem ela Pra pegar de dedo Mas é Vem ela Tá querendo Se der Tá filmando aí? Esporão não tá lá embaixo Negócio de... Ah, por quê? Negócio de... Nenê, nenê, não É sem simpa Tamo junto, galera Esporão continua aqui, viu? Tem que saber pegar Não faça isso Se não souber Trabalhar dessa forma que eu tô fazendo aqui Tá vendo que o rabo dela tá pra baixo É lógico, né? Misericórdia Mas você tem que encostar Botar as costas dela na borda do barco E pressionar Senão ela te fura Com cuidado Você faz um Sistemazinho assim, ó Ó Ó A cura tá aqui embaixo, né? E aí, ó Só isso Tá vendo aí? Tamo junto Valeu, galera Muito obrigado Até no instante O próximo Valeu, meu pai Pode Pode cortar o vídeo Toma aí Corte aí Peraí, peraí Rafa, deixa pra lá Aqui Pause, meu Não, pode Aí é pra entrar outro vídeo Não, tá filmando ainda o vídeo Pause, pode parar, pô Tchau, tchau Tchau